Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 0,256 dividido por 0,4, quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, vocês já sabem, cliquem em gostei se vocês quiserem dar uma força para o nosso canal Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificações se vocês quiserem ficar sabendo dos próximos lançamentos Galera, 0,256 dividido por 0,4, quanto que dá? Bom, existem várias formas de fazer essa divisão Fique atento para que você possa entender bem direitinho a maneira que eu vou ensinar aqui, tá ok? Então, temos aqui 0,256, também conhecido como 256 milésimos, ok? E temos aqui 0,4, tá? 0,4 A maneira que eu vou ensinar aqui é a seguinte Você olha para os dois números decimais Qual deles tem mais casas decimais? Esse aqui, ele tem três casas decimais E esse outro aqui só tem uma casa decimal Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar com zeros, tá certo? Ao final do número decimal Aquele que tem menos casas decimais Até igualar a quantidade de casas decimais Então, aqui eu vou completar com um zerinho E com outro zerinho Pronto! Agora, os dois números têm três casas decimais após a vírgula, ok? Professor, entendi! Quer dizer que eu olho para o número decimal Que tem menos casas decimais E completo com zeros Até igualar a quantidade de casas decimais Exatamente! Professor, e depois disso? O que é que eu faço? Muito bem! Ótima pergunta! Você quer dividir 0,256 por 0,4 Você vai fazer a divisão desses dois números Aqui, ó Dessa maneira Só que sem a vírgula Sem a vírgula Esse aqui fica 0,256 A gente escreve só 256 Sem a vírgula Esse aqui fica com 0,400 A gente escreve só 400 Pronto! Agora a gente faz essa divisão aqui Peraí, professor Deixa eu ver se entendi Eu olho para os dois números decimais Certo! Aquele que tem menos casas decimais Eu completo com zeros Até igualar a quantidade de casas decimais Sim, neste caso temos três casas decimais aqui e aqui Aí depois eu divido esses números Só que sem a vírgula Exatamente! Sem a vírgula fica 0,256 Que a gente vai escrever só 256 Sem a vírgula fica só 0,400 Que eu escrevo só 400 Aí eu divido 256 por 400 O resultado quociente dessa divisão É o quociente da divisão que a gente tinha A gente diz que essa divisão aqui é equivalente a essa Tá? Então vamos fazer essa divisão Não dá para começar pelo 2 Porque é menor que 400 Pega mais um algarismo 25 Ainda é menor que 400 Pega mais um algarismo Forma-se o número 256 Ainda é menor que 400 Mas mesmo assim eu quero fazer a divisão, não é? Dá para fazer? Dá sim! A gente vai começar com 256 mesmo, então Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 400 Chega mais perto de 256 sem passar? Professor, uma vez 400 já passa? É! Então quem vai ficar aqui é o 0 0 vezes 400 dá 0 Aí eu faço uma continha de menos, né, professor? Exatamente 256 menos 0 Quanto que dá? Ora, professor, se eu estou tirando o 0 Ainda vai dar 256 Muito bem Não temos mais algarismos para baixar A gente coloca a vírgula e baixa quem? E baixa o 0 Muito bem Professor, ficamos aqui com 2.560 Como eu baixei o 0, eu tenho que fazer a perguntinha Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 400 Dá um produto mais próximo de 2.560 Vixe, professor, é muito difícil Não é tão difícil se você souber a tabuada do 4 O algarismo que vai ficar aqui agora é o 6 Sabe por quê? 6 vezes 4 dá 24 Então 6 vezes 400 vai dar quanto? Vai ser o 24 com 2 arinhos do lado Então 2.400 Esse é o produto mais próximo de 2.560 Se eu tentasse 7 vezes 400 Com certeza ia passar Então o algarismo que fica aqui é o 6 E 6 vezes 400 é 2.400 Aí eu faço essa continha de menos Que é muito fácil Porque 2.560 menos 2.400 Quanto que vai dar? Basta completar 400 para 560 400 para 500 falta 100 E 500 para 560 falta 60 Então 160 Se você precisar, você pode fazer essa continha separada Professor, depois de uma conta de menos Eu baixo um algarismo Exatamente Como eu já coloquei a vírgula O algarismo que eu vou baixar é qual? Não tem mais ali O algarismo que eu baixo é o 0 Professor, formou-se aqui 1.600 Muito bem Então eu aposto que você já sabe Qual é o algarismo que vai ficar aqui Qual é o número de 0 a 9 Que multiplicado por 400 Dá um produto mais próximo de 1.600? Ah, professor Então pela lógica é muito fácil Vai ser o 4 E é mesmo Porque 4 vezes 4 é 16, certo? Então 4 vezes 400 vai ser o 16 Só que com dois alinhos do lado Ah, professor Então assim é muito fácil É mesmo Que bom que você está achando fácil Agora a gente vai fazer o que? Uma continha de menos 1.600 menos 1.600 Professor, é muito fácil Um número menos ele mesmo Vai dar quanto? Vai dar zero Ah, professor Então acabou Porque não sobrou mais nada Exatamente Essa foi uma divisão exata Com o quociente decimal Nós podemos até dizer Que 0,256 Dividido por 0,4 Quanto que dá? Dá 0,64 Este é o nosso quociente O resultado da divisão A gente chama de quociente Se você gostou deste vídeo Clique em gostei Se você entendeu tudo direitinho Deixe um comentário Com uma carinha sorrindo Eu vou saber que você entendeu Então é isso aí, galera A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau!